Tem um negócio aqui que é arte de sucata. Não é possível. Fez? A rainha da sucata! Como é que foi isso? Eu fazia faculdade de desenho industrial. É essa mesmo? Sim, do lado do... Alô, Pierre! Esqueci o nome, babaca! Vai! E aí tinha que... Era desenho industrial. Então o cara pedia, o professor pedia uma escultura na terça e você tinha que entregar na quarta. Só que eu trabalhava o dia inteiro. Eu já morava sozinha. Tinha que me sustentar. Sim. Então não tinha tempo pra fazer... Claro. No máximo entrar na internet, fazer uma pesquisa, pegar um livro e tal e fazer um resumo. O cara pediu uma escultura de sucata. Ai, meu Deus do céu. Aí mais uma vez, amigo... Amigo é tudo na vida da gente, né? Amigo é tudo! Tudo mesmo. Uma amiga foi e falou... Nossa, eu trabalho numa serralheria e tenho uns restos de metal. Se você quiser, eu trago amanhã. Eu falei, traz aí. 40 reais. Imagina, amiga Cláudia. Se quiser, eu peso. Não, ela não cobrou. Não cobrou. Ela trouxe um sacão de sucata. O que eu fiz? Peguei. Aí eu fui juntar uma coisa na outra. Ficou uma porcaria. Eu não tinha o menor talento pra ser designer. Sim. O menor talento. E ficou muito ruim. Mas eu tinha alguma coisa pra... Sim, tava ali. É. Um negocinho. E uma parte dos professores da faculdade... Sim. Era super exigente. A outra parte era artista e... Ok. Consegui entender ali. Consegui entender o propósito. Então, eu fui e apresentei aquela porcaria. Tadinha, Dona Tudia. O professor falou assim... Olha, eu acho que faltou um propósito aqui. Vou te dar um sete. Sete pra mim já era... Um sete? Já era super bom. Faltando propósito, sete? Não, porque você tem que vender bem o negócio. Vendeu bem. Eu vendia bem. E aí, beleza. Saio do lugar da faculdade com aquela escultura. E vou pra onde? Um. Pro bar. Quietinha. Levando a sua escultura, nota sete, pro bar. É. Aquela porcaria. Saio com a escultura. Chega um cara e fala assim... Pô, demais isso aí. Olha... O cara que tava no bar. Sim. Aí ele falou... Eu troco meu livro nessa escultura. Eu falei... É a sua. E ele me dá o livro dele. Mas... O papo dele era um papo esquisito. E o nome do livro era um nome... Lúgubre. Era um nome... Era um nome... De dar medo. Sim. Lúgubre? Lúgubre? Anota, hein, Vinicim? O livro era como fazer pinça de sardinha. Como traumatizar seu filho. Mariou em Portugal. Tchau. Gente, vamos voltar o papo? Vamos voltar. Vai daí. Pegou o livro do moço. Livro estranho, Lúgubre. Assim, meio down, de dar medo e tal. Aí, levei o livro pra cá. Só que ele pediu meu telefone no final. Ai, gente. E eu... Eu dei. Deu? Porque eu fiquei... Ele era um habituê daquela rua e daquele bar. Eu fiquei com medo de dar o número errado. E ele tirar a satisfação comigo depois. O que aconteceu? Que o número tava no atende? O que aconteceu? Que eu fiquei com essa merda? Mas ninguém me atende. Estou com essa merda. Daqui tá saindo um som estranho. Imagina. Ficou um demônio o negócio. Essa merda eu passo pra ir pro banheiro ficar rindo. Tô te catando o tempo. Eu vou pro banheiro, eu escuto. Pizza de sardinha! Parei, parei, parei. Ai, tô passando mal mesmo, de verdade. Ai, tu deu o telefone certo. Ele, todos os dias, ligava na mesma hora. E aí, eu fazia assim pra minha mãe. Não, não tá. Aí, falei, não vou atender. Achei o cara, fiquei receosa. Anos passam. Tô eu no cinema. Nossa, essa história aí é uma história... Ah, não. Conheço essa história. Aí, afinal, esse filme é baseado no livro... O tal... Da sardinha. Da sardinha. Não, pera. Eu não li o livro. O autor você encontrou com o rapaz... Era o autor. Da história inteira. Bombou. Bombou? Bombou. Meu Deus, Natura. Se ele tiver com a escultura ainda, hein? Não, você precisa contar pra essa pessoa. Se ele tiver a escultura ainda... Desculpa não ter atendido. Eu não tava em casa mesmo. Isso, pede desculpa. Eu tava em casa. Pessoa do filme bombada, a escultura é dela. E desculpa pelo número, tá? Ela não tava, não. Deu até o certo. Tá bom, caramba. É, deu certo. Caraca!